Boa tarde amiguinhos, lagartixas e jacarés, esse é o canal sem fôlego, meu nome é Edson, esse é o Ivano, quem sorriu para cá foi a Ana! E lá está aquela moça que eu passo e ela me passa, estamos em Nova Roma do Sul, estou fazendo o percurso médio, rodo a vinheta e se eu estiver vivo eu falo para vocês! Música 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 Você sim vai chorar, aqui eu estou, vamos lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá. Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá. Esse é o Fabiano Morela, daqui de Nova Roma. Bora lá aproveitar as pegas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Era a final, era a última trilha do longo Música Tem gente que está enjeitando ultimamente Música Ainda viu, choveu bastante Ontem, até pouco tempo está chovendo A pagada foi 1,30 Do médio, o longo é o 15 para 1 E o curto saía 15 para 2 Nova Roma fica mais ou menos 160 km de Porto Alegre E dela eu já te falei bastante no vídeo 1 do Outubro Rosa 2017 Vai lá, procura o vídeo, você vai saber mais 3,700 km de Porto Alegre Usando o mais novo manto sagrado Do Sem Fôlego Verde Reptiliano e Fluorescente Uma parceria do Sem Fôlego com Trilhas e Montanhas Fizemos o nosso uniforme Além da emancipação que eu te contei a história Foi em 1880, não tem nada Falei sobre como foi formada a comunidade Nova Roma Ao entorno das suas 14 regiões Que são as capelas dos vários santos Que cada pequena comunidade montou E que depois mais tarde Formou a cidade Nova Roma E seu município Com as 14 capelas Quando você passa ali a ponte de ferro Eu vou botar aí de novo Depois que você passa Você consegue ver Quando até chegar em Nova Roma Várias placas se informando Capela São Roque Capela Nossa Senhora de Lourdes E assim por diante E algumas que a gente passa No meio Olha a represão lá embaixo Oi Ivan A represa baixa aqui Represa Caralho Meu desafeto do Gui de Caramelo Mas é um pau no cu Curtinho Curtinho os caras ficam largando lixo no caminho Vocês viram ali embaixo A represa E acima da represa Eu não tenho certeza Mas acho que é uma das Das balsas que fazem O transporte de pessoas de carro União 1 E União 2 Parabéns Música 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 Vamos lá para a esquerda Muito bem Ei moçada Vamos encerrando O vídeo 1 aqui de Nova Roma Próxima sexta Volto com vocês Na sequencia deste mesmo vídeo Beleza? Fui Até a próxima Fiquem bem Acredito que esteja faltando Quilo ano para alguma coisa Para dar para o viúvo Música E a voz do bicho No microfone Tu não ouvir? Estamos chegando? Obrigado você Que nos acompanhou Até aqui Estava sem fone Agora É Que chora Vai lagartão! Bora lagartão! Vamos! Mais atletas fechando Minha